Bom dia, hoje é domingo e estamos indo pra Praça de Espanha, Piazza de Espanha E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu não sei se eu cheguei a fazer um vlog Eu acho que ano passado eu tinha feito, mas eu acho que apagou e não mostrei mais aqui E vai ser um passeio de 2, 3 horas, porque depois o Claudio tem que voltar, eu tô aqui pra missa E vamos lá pra gente conhecer Roma Hoje tá muito lotado, sério, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas vocês só vão ver assim, formiguinhas Enfim, eu ia mostrar uma coisa bem bonitinha pra vocês, mas tá muito lotado, tipo assim, muito lotado, agora a gente vai fazer algum passeio nas lojas, sei lá, geralmente é perto da Via do Esforço Ai amor, eu queria... eu tô precisando de uma roupa, sabe? Vamos? Tô indo, gente, pra chunel, tá? Comprar alguma roupa assim pra mim, pra ir só pra faculdade, sabe? Tô indo, gente, pra chunel, tá? Tô indo, tchau, tchau! Tô indo, tchau, tchau! Gente, agora, aqui atrás de mim é a Piazza del Popolo, e praticamente aqui, essa ruazinha aqui em Morro, já começa a Via Decorso, que é um dos lugares que eu mais gosto de vir aqui em Roma, se tu se afastar, não vai dar pra ouvir minha voz, então é um dos lugares que eu mais gosto de ir, além do Colossel, Via Decorso, porque tem muitas lojas, e eu gosto de passar meu tempo assim, mesmo se eu não compro muita coisa, né, ou às vezes nada, mas eu amo, então vou precisar. Bom dia, essa cara maravilhosa! Gente, hoje é um dia antes de eu ir pra Ancona, então eu já vou ajeitar todo o meu quarto, vou fazer uma faxinona, vou fazer a mala, vou pegar algumas roupas que vou ter pra lavar pra poder levar pra viagem. Hoje vai ter célula, aqui na Europa tem célula na quarta-feira, na mesma da sexta, então eu vou fazer tudo corrido, porque o dia passa muito rápido. Tchau! 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 Tchau!